O curso de Especialização em Ciência Política e Estratégia Eleitoral oferece uma formação voltada para aquelas pessoas que gostam da política e de compreender o processo eleitoral. Vamos nessa pós estudar os partidos políticos, os sistemas eleitorais, como as estratégias de campanha devem ser formadas, como as crises podem ser geridas e também como analisar pesquisas eleitorais quantitativas e qualitativas. Esse curso oferece uma formação completa para quem quer trabalhar também na consultoria política, a partidos políticos, a candidatos e estratégias específicas de mandato, sejam eles mandatos municipais, estaduais ou federais.